Olá a todos, eu sou a Matilde Brito e sou mista em Ribatejo de 2021. O Ribatejo é uma região muito tradicional, bastante ligada à agricultura. Como festas e arrumarias, temos por exemplo a festa dos tabuleiros em Tomar, a sopa de bacalhau, temos como um dos nossos pratos típicos e entre muitas outras características desta região. Sou uma pessoa muito expressiva e sempre pronta para novas aventuras. Gosto de mostrar que todos nós conseguimos alcançar sempre algo grande quando queremos e nos esforçamos. Gosto sempre de participar em projetos inovadores e mesmo quando não sei muito sobre esse assunto, vou logo pesquisar para poder estar informada sobre ele. O meu projeto ambiental consiste em limpezas quinzenais realizadas em conjunto com as escolas após a realização do mercado em Aurém. Mesmo com a limpeza que já é feita, muitos plásticos acabam por chegar à riveira de Ceixa e assim deixam-na poluída, o que não é bom e não dá bom aspecto. E ainda existem muitas pessoas que usam essas águas para regar as suas hortas. Uma maneira de ajudarmos a preservar o meio ambiente é fazendo também reciclagem, algo que muitos portugueses não fazem por mera preguiça. Não atirar lixo para o chão ou até mesmo pastilhas e beatas de cigarros também é uma grande ajuda para preservarmos o nosso meio ambiente, para que os próximos tenham os mesmos hipóteses de vida que nós tivemos. Se temos curvas é porque temos curvas, se não as temos é porque não temos. Se somos altas é porque somos altas, se somos baixas é porque somos baixas. Tudo são rótulos que impõem a nós mulheres, acabamos todas por cair no mesmo e dar importância ao que nos dizem. Mas não devemos. Devemos sentir-nos bem connosco mesmas e não fazer para agradar aos outros. Somos como somos, melhor que o nosso interior, não será o nosso corpo. Neste momento estou a começar dois projetos. Voluntariado, no Ombro Amigo, uma instituição que tem como missão combater o isolamento social no Conselho de Urém e o outro que é em conjunto com a Câmara Municipal, juntar-nos à hashtag plantar um milhão e plantar árvores pelas florestas do Conselho de Urém em conjunto com as escolas do primeiro e segundo ciclo, casas da criança, universidade sénior e entre outras associações. A Praia Fluvial do Agroal é a nascente mais significativa do Rio Nabao. É conhecida pela sua água fria e, por se dizer, que esta tem propriedades medicinais. A Feira Nacional da Gaugã é uma tradição pela qual me orgulho na minha região. É um evento super atrativo e, principalmente, deslumbrante de se ver. Quero ser a próxima Miss Teen Portugal para encorajar as outras meninas, até as mais tímidas, a participar. Não pelo título, mas, acima de tudo, pela experiência que ganhamos e realizar todos estes desafios que nos são propostos. Quero mostrar que, sejamos como formos, todas conseguimos aquilo que queremos, se por isso lutarmos. Eu sou Matilde Brito, Miss Teen e Rimbotez. Eu sou Beleza, tudo bem?